E fala galerinha, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês aí das tendências de corte de cabelo de 2022. Então se você é novo aqui, deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo e vamos nessa que o vídeo tá top. E aí 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 E aí